Música Os ônibus da Viação Senhor do Bom Fim já estão habilitados para receber o pagamento de passagens via QR Code. A novidade está ativa desde o último domingo 26 de novembro. É bom, né? Porque às vezes a gente está sem dinheiro na mão, a gente pode pagar com um telefone, é mais prático, né? Para a gente e também não é muito bom ficar andando com dinheiro, ainda mais nessa época de final de ano. Então é bom, porque só o uso do telefone é rapidinho, mais prático também. Eu acho que em vez dele estar sofisticando os ônibus, eles deveriam colocar mais horários de ônibus, principalmente para o Parque Mamucaba. É um investimento que eles estão fazendo, não é? Por que não investir em mais ônibus para colocar mais linha, para facilitar os moradores? É, a princípio vai ficar meio complicado, né? A pessoa não está acostumada, né? Vai ficar meio... Mas depois eu creio que sim que vai facilitar bem, né? Na hora de pagar a passagem, vai facilitar. O primeiro passo para realizar esta forma de pagamento é abrir uma conta virtual no aplicativo SigoBank e transferir o valor desejado para a carteira virtual. O processo seguinte, que acontece no ônibus, foi explicado pelo diretor operacional da aviação Senhor do Bom Fim. Estou com ele aberto aqui, vou gerar o meu QR Code, autentico, 15 segundos. Pronto, liberado para viajar. É bem simples, é claro que é uma rotina que gradativamente o usuário vai pegando uma novidade, mas dá muita comodidade na hora do embarque. Flaviano das Neves deixou dicas importantes para os passageiros que vão utilizar o QR Code. Próximo do embarque ali nas escadas, ele logue e já fique pronto para fazer esse procedimento que eu tive ali, que aparece de pagar o transporte. Porque nesse momento ele vai me pedir a minha senha e vai gerar o QR Code, que me dá 15 segundos para apresentar o validador e passar normalmente. A Angra tem um problema de sinal no trecho aqui, principalmente na BR. Então, eu embarquei, eu estou sem sinal, eu vou pagar em QR Code? Só espera um pouquinho, porque rapidamente, em algum trecho vai dar o sinal, aí sim você loga para poder pagar. A outra é que, por algum motivo, estourou o prazo dos 15 segundos. Não será debitado a sua conta, ele só é debitado no momento que o validador reconhece o QR Code. Então, pode ficar tranquilo, só inicia o processo novamente e passa tranquilamente no validador. Vale lembrar que esta tecnologia já foi implementada em todas as linhas e esta forma de pagamento serve apenas para o valor integral da tarifa. Quem utiliza o programa Passageiro Cidadão vai continuar a pagar apenas em dinheiro. Os usuários que ainda tiverem dúvidas podem entrar em contato pelo WhatsApp 988-55-0716. Hoje o mundo está totalmente digital e já é uma demanda antiga dos nossos usuários. Nós temos outros meios de pagamento. Então, nós fomos buscar no mercado qual é a tendência que está tendo para o nosso setor de transporte e contratamos esse novo sistema de bilhetagem eletrônica para a utilização do QR Code como uma das formas de pagamento. É sinal que o progresso está chegando na cidade.